Música Malcom Meteu lá dentro pro Wagner Love Devolveu e o Marcelo Lomba Manda a bola pra escanteio Dá uma olhada, confere aí ó Olha o toque do Wagner Love E a finalização pra defesa do Marcelo Lomba É bom goleiro Escanteio batido, levantamento Pega Marcelo Lomba Elias Olha o Jadson lá pela direita Fez o levantamento Pegou o Marcelo Lomba Vai pra bola o Renato Cajá Fez o levantamento Toque de cabeça pra fora do Diego Oliveira Ajeitou pro Elias Tocou pro Malcom Foi pra área Arrumou, vai bater Papel Lomba Sobra Incrível agora o que a gente acabou de ver Primeiro uma defesa espetacular do goleiro da ponte Você tá conferindo, você tá revendo Marcelo Lomba E agora ó Incrível a recuperação ali do jogador da ponte preta Pra evitar o gol Gilson Marcelo Lomba fez uma belíssima defesa Por esse ângulo agora você tá vendo tudo que aconteceu ali na área do Marcelo Lomba né Tá rolando na direita lá pro Elias Chegou na bola, colocou pra dentro Gol Gol Jadson Renato Augusto pro Elias O Elias pro Jadson Tirou do goleiro 40 minutos de jogo na Arena Corinthians Você tá revendo como é que foi ó Renato Augusto Elias E a chegada do Jadson pra tirar do goleiro Pra fazer um a zero para o Corinthians No início da arrancada do Renato Augusto Quando ele toca a bola pro Elias É muito claro a gente vê o torcedor aqui Reclamando não mas Cajá Josimar Desarmado Olha a chegada do Corinthians Bola rolada aqui pro Jadson Tira do goleiro Não tira não Olha como é que tava a defesa na ponte ó E a defesa do Marcelo Lomba Fagner Esse é o Jadson fazendo a devolução ali pro Fagner Vai colocar na área Papil forte Tocou não Por esse ângulo agora você tá acompanhando a bola do Fagner Que perigo levou hein Renato Cajá Tá na frente pro Diego Oliveira Bola pro Gilson Chegou Vai tocar pra dentro Desviou Furada E depois a finalização errada do Felipe Azevedo Que chance perde a ponte Ivan A bola quicou ali na frente do Cajá E eu acho que ele perde um pouquinho o tempo da bola Não sei se talvez na hora que ela dá aquela quicada ali ele acaba perdendo Jadson Escapou do Pablo Chega no Malcom Arrumou Papil Lomba Miro Miro Segundo tempo aqui na Arena Corinthians É o Brasileirão Ele manda na frente a bola tentando lá o Diego Oliveira Marcação ali do Gil Que belo corte Invadiu Papil E o Cássio defendeu Na hora que ele cai ele acaba batendo o cotovelo naquele ferro que segura a rede ali por trás Mas foi uma defesa difícil ali Praticamente trave e mão do Cássio né Eu acho que ali nesse momento ali ele acaba machucando o cotovelo Mas o efeito que o Cajá coloca nessa bola é impressionante mesmo Renato Cajá ia fazer mais um gol no Campeonato Brasileiro E ia fazer um gol Olímpico Enquanto você tem aí a imagem recuperada Com este ângulo todo especial Nossa minicâmera ali dentro da rede Dentro do gol né O jogo estava seguindo e o Cássio caindo Caiu, levantou, caiu, levantou Porque certamente a dor é muito grande né 1 a 0 Corinthians Cajá bateu Fechado Quase um gol Olímpico Lá na frente tentando o Mendoza Cortou o Renato Este é o Pablo Foi mal Wagner Love Para cima do Pablo Foi para a área Bate E atira o de meta Gilson Olha a ponte de novo Tem jogo lá na direita É o Paulinho E o papel Cássio Que pancada e que defesa do goleiro do Corinthians Ó Por esse ângulo então você está vendo a defesa do Cássio Mendoza Mendoza Jadson Boa devolução Lance bom para o Corinthians Olha o Mendoza Está rolando no meio para o Jadson Wagner Love Gol É do Corinthians Wagner Love Um lance que a defesa da ponte preta parou Ficou vendo Ficou olhando Ficou assistindo E o Wagner Love A creditora E aos 50 minutos Dois